A cervejaria fica bem ali. Lá tem uma pessoa que pode te ajudar com a sua raça. Boa só. Super Craig desligando. Agora você arrumou problema comigo. Não vou ficar aqui parado enquanto você insulta a etnicidade desse senhor. Mas eu não o insultei. Como é? Você disse ou não disse que esse senhor parecia cansado? Sim, ele é meu amigo. Eu disse, Paulo, você parece cansado. Microagressão! Os hispânicos são estereotipados como preguiçosos. Dizer que ele parece cansado é uma microagressão intolerável. Mas eu tô cansado. Aí, você é um novato, né? Sou o diretor da escola. Me chamo diretor PC. Disseram que você queria conversar sobre questões de raça. Ok, venha comigo. Anda, quero aprender sobre raças, né? Mostra o que sabe fazer. Que dia lindo, Rocha. Qual é o seu problema? Você não pode me atacar de graça. Vamos, de novo. Que dia lindo, Rocha. Qual é o seu problema? Você não pode me atacar de graça. Vamos, de novo. Que dia lindo, Rocha. Hum, tá. Muito bom. Com certeza, isso não foi uma microagressão. Beleza, rodada dois. Comi um hambúrguer semana passada. Certo, isso também não foi uma microagressão. Vou usar uma microagressão. Veja como isso te dá um ataque de brinde. Muito bem, pessoal. Hoje eu vou usar uma microagressão só pra treinar essa criança na luta pela justiça social. Obrigado, microagressão, Rolando. Obrigado. Meu amigo Brian parece uma periguete. Microagressão. Bate nele. Nada mal. Nada mal mesmo. Além de periguete ser um pejorativo para mulheres, criticar alguém por ter um visual feminino é uma microagressão contra pessoas transgêneras. Vamos ver se consegue identificar microagressões sutis. Minhas calças estão quentes. Minhas calças estão quentes. Esse café pertence ao Tony Tornado. Disseram que vai chover. A Janaína gosta de andar de patins. O Sr. Yamashiro é, na verdade, um ótimo motorista. Microagressão. Bate nele. Muito bom, muito bom mesmo. A expressão, na verdade, ensinou que talvez outros asiáticos não sejam bons motoristas. E o termo senhor é ofensivo para o terceiro gênero. Antes de falarmos sobre a sua raça, preciso que faça alguns trabalhos PC pra mim. Eu aviso quando você conseguir. Lembre-se, pessoas usam microagressões todos os dias. Espero que você as faça pagar caro por isso. E aí E aí E aí